Estamos de volta com o melhor do Brasil Depois de quatro semanas de inscrições Chegou o dia do Ivo e do Dirceu conhecerem as suas pretendentes E se você que está em casa gosta de torcer Prepare-se, porque vai começar O Amor Não Envelhece Boa tarde meninas, tudo bem? Já gostei do sorriso logo de cara, hein? Estão ansiosas, estão nervosas? No microfone, todo mundo faz assim, ninguém fala nada Fala Renata, está ansiosa? Um pouco, com certeza por estar aqui a gente acaba ficando É? Quem está mais nervosa? Quem está mais pilhada lá atrás? Que estava assim, mais agoniada? É você, né Marta? Verdade É? Por quê? Você acha que pode daqui a pouco entrar aqui pelo palco Seu futuro namorado? Eu espero Opa! Opa! Mas tem concorrentes aqui, hein? Todas têm o mesmo objetivo, né? Quer dizer, metade para um, metade para outro A gente vai ver daqui a pouquinho E os nossos rapazes ali atrás Eu tenho certeza que também estão super ansiosos E morrendo de curiosidade Para conhecer essa mulherada linda Que está aqui no palco Então, vamos chamá-los? Pode chegar? Ivo e Dirceu! Oi! Fala aí, Ivo! Tá bom? Beleza? Legal, e você? Fala, Dirceu! Oi, padrão! Beleza? Tranquilo? Oi! Quero saber o seguinte Hoje é o dia de... Olha pra mim Começa a olhar pra lá Se deu mal Você ficou de costas Ivo se deu bem Quero saber o seguinte Dirceu, como é que está o coração? Hoje é o grande dia De você, de repente, sair daqui do palco Com alguém especial Tá bombado Tá zoado Tá bombado? Tá Tá bom, vai Pode virar para as meninas Vai, pronto Fala pra elas Como está o seu coração? Zoado Zoado? Bateram forte Bateram forte Muito forte mesmo É mesmo? E você, Ivo? Como é que você está? Como é que está o coração? Está ansioso Agora olhando, né? Para essas meninas Não sabe ainda Quais foram as que te escolheram Quais escolheram o Dirceu? É verdade O coração está acelerado Bastante A voz da Fé embarga um pouco Nossa Que bom, que bom É uma emoção muito grande Obrigado, viu? Hoje você, com certeza, sai daqui Com alguém especial Porque você merece, viu, Ivo? Amém, obrigado E olha Hoje, o Ivo e o Dirceu Estão vendo pela primeira vez Conhecendo pessoalmente As suas pretendentes Primeiro, então, vamos conhecer a Marta Tudo bem, Marta? Tudo Marta, bem-vinda Obrigada Marta Ferreira 41 anos É divorciada Tem dois filhos Um de 16 e um de 23 E mora na Vila Prudente Em São Paulo Bem-vinda, Marta Obrigada Próxima pretendente É a Keila Vieira Tudo bem, Keila? Tudo bem, e você? Bem-vinda ao nosso programa Obrigada A Keila tem 41 anos É solteira Não tem filhos E mora na Santa Cecília Em São Paulo Certo? Isso mesmo Maravilha Próxima pretendente Joselina Neves Olá, Joselina Oi Prazer Tudo bem? Prazer Joselina tem 31 anos É solteira Não tem filhos E mora aqui em São Paulo No bairro do Butantã Certo? Certo Boa sorte Obrigada Próxima pretendente É a Ana Maria Tudo bem, Ana? Tudo Tudo ótimo Bem-vinda Obrigada A Ana tem 43 anos É separada Tem três filhos Uma de 17 Um de 15 E um de 6 anos E mora em Lozano e Paulista São Paulo Isso É isso, Ana? Com certeza Agora chegou a vez da Andréia Machado Tudo bem, Andréia? Tudo bem, e você? Tudo ótimo A Andréia tem 36 anos É separada Tem dois filhos Um de 19 E um de 10 anos E mora em Taboão da Serra Isso Próxima pretendente Renata Cristini Seja muito bem-vinda, Renata Obrigada, Rodrigo A Renata tem 37 anos É separada Tem dois filhos Uma de 13 e uma de 12 E mora em Santo André No ABC Próxima pretendente Maria Assunta Tudo bem, Maria? Tudo Bem-vinda ao Melhor do Brasil Obrigada A Maria tem 41 anos É solteira Tem dois filhos Um de 24 e um de 13 anos E mora na Vila das Bercês Em São Paulo Muito bem Mais uma pretendente Chegou a vez agora da Rita de Cássia Tudo bem, Rita? Tudo bem A Rita, gente, tem 41 anos É divorciada Tem três filhos Um de 18 E gêmeas De 16 anos E mora na Vila Maria São Paulo Boa sorte, Rita Obrigada Agora chegou a vez da Márcia Hernandes Olá, Márcia Oi, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo bem Muito obrigado por ter vindo A Márcia tem 41 anos É divorciada Tem dois filhos Uma de 23 e um de 20 anos E mora em Santo André No ABC Isso mesmo Bacana E agora chegou a vez da última pretendente Que é a Aurília Rosseto Olá, Aurília Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo Bem-vindo ao nosso programa Muito obrigada A Aurília tem 34 anos É divorciada Não tem filhos E mora no Butantã Boa sorte Obrigada Vamos ver agora então Quem se inscreveu Pra quem? Tcharam Tá ansioso? Tá ansioso, Ivo? Muito Muito? Muito, muito Tá ansioso de seu? Vamos ver agora? Vamos conhecer então? Marta Diga pra mim E pra todo o Brasil Pra quem você fez a sua inscrição? Pro Ivo Pro Ivo Aê Quem lá? A minha inscrição eu fiz pro Dirceu Pro Dirceu Joselina, calma Quem é o cara que o seu patrão Chegou e falou Tava vendo o melhor do Brasil E falou Joselina É esse o seu futuro marido Ivo Ivo ou Dirceu? Dirceu Opa Você gosta do homem mais aventureiro? Isso Ele combina comigo Adoro balada Eu gosto de dançar Gosto de conhecer novos lugares Você é bom Você é bom Ana E você Pra quem você fez a inscrição? Pro Ivo ou pro Dirceu? Pro Ivo Pro Ivo Muito bem E agora Andréia, hein? Andréia, deixa eu ver Mata a nossa curiosidade, Andréia Vai O companheiro que eu quero pro resto da minha vida É o Ivo O Ivo Que bacana, hein, gente? Renata Será que você faz o estilo mais calmo? Mais tranquila? Ou você é mais aventureira? Mais arrojada? Hein? Com certeza mais arrojada Dirceu Dirceu Calma, bicho Calma, meu irmão Não começa a chorar Por que você tá chorando já, meu irmão? Sabe o que quer dizer isso? Eu vou dizer uma coisa simples pra vocês Essa história de que homem não chora É uma grande bobagem O Ivo ao entrar aqui Ao se deparar com essas meninas aqui Se emocionou por ver que tem gente Que gosta de você Que quer te conhecer E eu sei que você é uma pessoa especial E as lágrimas do Dirceu também provam isso Vocês são dois caras super especiais Obrigado E que tudo aqui, gente É de verdade A gente chora mesmo A gente se emociona E o melhor do Brasil é isso mesmo, cara É emoção É entretenimento É diversão Pode chorar quantas vezes você quiser Só não chora muito Senão eu choro contigo Porque o apresentador Qualquer coisinha o apresentador chora Beleza Muito bem Ai, as emoções já começaram Nem começou o quadro A emoção já tá rolando aqui Eu não aguento Maria Maria E você Calma Maria, você fez a inscrição Para o Ivo Ou para o Dirceu 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 E você, Rita? Eu quero uma pessoa mais calma O Ivo O Ivo Agora vamos sabendo a Marcia Qual a preferência dela Marcia Ivo ou Dirceu? Dirceu Dirceu E a orilha? O Ivo O Ivo, claro Só pode ser o Ivo, então Muito bem Olha A gente vai dar uma olhadinha Rapidinho Como as meninas do Vai Dan Amoro Estão ficando com o Coriton E aí, Alessandra? Olha, Rodrigo Está ficando uma mais bonita Do que a outra Quem está aqui comigo É a Jennifer Ela vai usar a Nuance Castanho Claro Dourado Tom que combina perfeitamente Com a cor da pele dela Além de deixar os cabelos Muito mais sedosos e macios Olha, Rodrigo O Coriton vem com creme especial De pré-tratamento Que prepara o cabelo Para receber a coloração Enquanto protege os cios E a fórmula de Coriton Contém queratina Germo de trigo Filtro V e silicone Que garante cabelos Muito mais hidratados Macios E com um brilho intenso E ao todo São 30 opções De cores vivas e luminosas É, Alessandra Estou gostando de ver, viu Mas eu vou gostar ainda mais De ver ao vivo Aqui no palco Então daqui a pouquinho A gente se encontra Beijo pra você E a gente volta já já Quem vai sair daqui Namorando o Ivo Quem será que o Dirceu Gostou mais? O intervalo é rápido, hein Daqui a pouquinho Eu estou de volta No melhor no Brasil Me espera Eu jamais esqueci Anjo meu Preciso de você Tchau Tchau Tamo de volta com o melhor do Brasil Com o amor não envelhece Gente, só olhar não resolve, né Tem que conversar Saber das preferências Dos gostos Coisinhas básicas De qualquer relacionamento E pra isso Eu vou fazer umas perguntas Pras meninas aqui no palco E eu quero respostas objetivas, hein Já dividimos em dois grupos Já temos aqui O grupo do Ivo A Marta A Ana A Andréia A Rita E a Aurília As pretendentes que escolheram O Ivo E as pretendentes do Dirceu A Keila A Joselina A Renata A Maria E a Marcia Preparadas, meninas? Agora eu quero ver Sinceridade absoluta, hein E objetividade Não vai ficar enrolando muito, não Bom Primeira pergunta Pra vocês As pretendentes do Ivo Presta atenção, hein Meninas? Meninas Como vocês já sabem O Ivo leva uma vida mais certinha Ele cria os dois filhos adolescentes Gosta de ir ao cinema Gosta de caminhar É religioso E procura uma mulher calma Carinhosa Vocês todas aqui são mulheres maduras Experientes O que vocês acham Quando ele disse que sexo Só depois do casamento Qual a opinião de vocês? Marta? Ai, Rodrigo Eu acho assim Uma coisa legal, né É meio difícil Um homem querer O que ele quer E... Não sei Eu acho que eu me interessei mais mesmo Por causa disso É difícil Hoje em dia Você acha que é difícil Encontrar um homem Que tenha esse pensamento? Muito difícil Muito mesmo E isso te atraiu Nele? Sim Bastante E você, Ana? Bom, eu... O que mais me atraiu nele É assim Tudo me atraiu Mas o que mais me chamou atenção Foi que eu imaginei assim Que se ele cuida dos filhos Ele é um bom pai E sendo um bom pai Ele tem toda a probabilidade Pra ser um bom marido Que bom Mas deixando esse negócio de marido De bom pai Eu quero saber do sexo Ah, sim Quero saber do sexo Sim Eu também tenho a mesma opinião que ele Porque eu também sou religiosa Só depois do casamento? Sim Muito bem Bacana Andréia Você também concorda? Sexo só depois do casamento? Sou religiosa também Me interessei por ele justamente por esse motivo Olha que bacana Porque hoje em dia Pra você encontrar uma pessoa Que queira realmente casar Uma coisa séria É muito difícil A maioria dos homens ou rapazes Primeira coisa que eles veem Que eles querem realmente é sexo E eu não quero isso Não sou mais criança Não quero mais brincar Quero uma pessoa realmente que esteja do meu lado Que me ame de verdade E que fique velhinho comigo o resto da vida Que legal Que bacana Adorei a resposta Parabéns Bom, né? Que bom Ótimo Olha Suas pretendias estão Estão mandando bem, né? Sem dúvida Que bom E você, Rita O que você acha Desse pensamento Do Ivo Do sexo Só depois do casamento? Bom, eu gostei muito Principalmente dele Por esse ponto, né? Hoje em dia Como todas falaram A primeira coisa é O sexo E depois Se der certo Ir Pra outra etapa E eu já tô numa idade Que eu quero Alguma coisa Concreta Eu quero alguém Do meu lado Então Eu achei muito bonito Da parte dele Pela minha religião Também Isso é muito importante Então Isso me atraiu bastante Que bom Obrigado, Rita E você, Aurília O que você tem a dizer Sobre o pensamento Do Ivo O pensamento Do Ivo Foi um dos motivos Que me chamou a atenção Pra realmente Fazer inscrição Na internet Porque hoje Quando você conhece Uma pessoa O intuito dela É te descobrir Primeiro no sexo Pra depois Realmente descobrir Quem é a pessoa E ele foi Ao contrário Então A questão De ser um pai Um homem religioso E também Esse motivo Fez um conjunto Que me chamou a atenção Que bom Com certeza Quem cria Filhos adolescentes Assim, né Não pode ser uma pessoa Tem que ter um coração Maravilhoso E eu acho que é É o caso desse cara Que tá aqui hoje, viu E olha As suas pretendências Também são bem especiais, viu Acho que você tá Sem dúvida Acho que hoje Qualquer uma que você escolher Você vai tá muito bem Senhor, me ajude Fora esse sorriso Essa simpatia De todas aí, né É verdade Que eu já gostei Logo de cara Vou deixar você agora Paquerando de longe, tá Dando um zoinho de leve Fica aí Porque agora É a sua vez De seu Isso Meu irmão Agora a gente vai conversar Vamos conversar Com as suas candidatas Com as suas pretendências As mulheres que te escolheram E estão aqui hoje Pra tentar conquistar o seu coração Vamos fazer a pergunta então Bora Tá ansioso? Lógico Vamos lá Vai aonde? Não, lugar nenhum Fica aí Ficarei Vou ficar assim Fica amarrar Isso Amarrar eu aí Tá travado Vai Minas O de seu Vocês se acham Vocês se acham aventureiras Você se consideram uma mulher aventureira? Com certeza É? Sim Muito aventureira Bacana E você Renata Você também é uma mulher aventureira O que você se identifica com o Dirceu? Bom, acredito que sim Talvez aventureira Talvez aventureira não é a palavra exata Mas assim, primeiramente eu amo a vida Eu amo a minha vida E eu percebi também É mesmo Você é maluca? Do bem, claro Aquela maluca do bem Mas uma pessoa que vive Que não se importa Se tá chovendo Vamos sair na chuva Se tá sol Vamos sair no sol Vamos, assim São duas horas da manhã Vamos comer alguma coisa Nós moramos em São Paulo A gente pode ir pra qualquer lugar A qualquer hora Que bom Márcia Pois não Qual foi a qualidade dele Que te fez estar aqui hoje? Então, essa forma assim De viver De amar a vida De ser feliz De correr atrás mesmo Da felicidade Porque eu acho que Todo mundo procura isso Todas as pessoas O mundo todo Só quer ser feliz Né? E é isso Mas eu acho que ser maluca É assim É sentir sede de vida De viver Ok Sede de vida Olha Cada uma das pretendentes Trouxe um presente pra vocês Mas antes Você de casa Presta atenção Porque eu tenho um recado Pra você Então chegou a hora Dos presentes Vamos começar aqui Então Com os presentes do Ivo Olha só Suas pretendentes Mandaram bem nos presentes Sem dúvida Deixa eu ver Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, é aquelas luvinhas Pra não queimar a mão Quando seguram Vai me ajudar Será que você cozinha Ivo? Não, não Só faço trufas E pão de mel Também Então a gente usa a luva Pra não queimar Usa a luva também? Perfeitamente Ah, então tá bom Então tá ótimo Você vê que Essa pretendente Quer que você continue Bem na cozinha Fazendo seus doces Sem queimar as mãozinhas É Vamos saber quem deu então? Vamos Para não queimar as mãozinhas Quem deu essa luva Bonitinha? Quem deu? Foi eu Marta Você então quer que O Ivo continue Fazendo os doces Maravilhosos Que ele faz? Não, eu quero que ele vá Para a cozinha Me ajudar a cozinhar Ah Opa Você viu? Intencional isso aí É intencional Isso aqui é para você Ajudá-la na cozinha Você cozinha bem, Marta? Eu gosto de cozinhar Então acredito Que eu cozinho muito bem Muito bem Muito bem Agora temos aqui Deixa eu ver Um frasco de perfume Dela E uma gravata Oh Olha Pera aí Vamos ver a gravata primeiro Olha a gravata Gostou? Linda Vai ficar elegante, hein? E um frasco de perfume dela Vamos ver se é gostoso? Vamos ver se é bom? Vai contigo Não, é só para cheirar Não, é só para cheirar Não tem líquido Está só aí dentro Só para sentir o guarão Bem suave Bem suave, deixa eu ver Muito Você gosta de perfume suave? Gosto, gosto Gostoso, né? Demais Hum Muito bem Quem deu esse presente para o Ivo? Fui eu Rita Gostoso esse perfume Boa, né? Bom, né? Bem suave Bem suave, né? Você gosta de perfumes assim, então? Suaves? Sem dúvida Muito bom E a gravata? Não chama muita atenção, né? Quando a gente entra no metrô ou no ônibus As pessoas não saem de perto Se aproximam da gente Você usa bastante gravata? Com certeza No seu trabalho? Tudo sim Então já tem uma super elegante agora para usar? Para irmos na igreja também É verdade, né? No domingo, né? No domingo Maravilha, muito bem Ok Agora temos aqui Vamos ver aqui Temos um pêndulo Olha só que interessante Ele não para nunca Ele fica ali Isso é bacana para deixar no escritório, né? Sem dúvida É um pêndulo de enfeite Que na verdade Isso significa o equilíbrio? Talvez, será? Eu entendo que sim, Rodrigo Né? É O equilíbrio talvez do casal? Pode ser Pode ser É Vamos perguntar? Vamos nos informar? Vamos Quem deu esse pêndulo? Eu Ana Então, essa história do equilíbrio é real? Sim O que ele representa, então? Me fala um pouquinho Quando eu comprei esse presente Eu imaginei que nós temos que ter uma base Na nossa vida Para que tudo concorra para o bem Né? Como eu sei que ele já tem a base dele Eu também tenho a minha Então eu acho que nós estamos no perfeito equilíbrio Ó Ótima explicação Obrigado Ele não para mesmo, né? Agora temos aqui mais um presente para você, Ivo Olha que lindo Uma luminária Olha só Um abajur, né? Bolinhas de gude Nossa Quem que deu essa luminária? Fui eu A Urilha Obrigado, Urilha O que você lembrou dele quando você escolheu esse presente? Porque além de algumas coisas que ele falou Eu acredito que ele faça leitura Leitura é sempre uma meditação e você precisa de uma iluminação Muitas vezes essa iluminação que não incomode outras pessoas Então a luminária é para isso Não só para o enfeite, mas também que ele possa, sempre que fizer a leitura, meditar e lembrar de mim Oh, que bacana, que bonitinho E é claro, o último presente, logicamente, é da Andrea Que é um kit de fazer a barba Temos aqui A emulsão após barba Ah Né? Vai estar sempre barbeadinho Cheirosinho Não é Andrea, você gosta do homem vaidoso, o homem que se cuida Adoro, o homem cheiroso Tem que estar sempre com a barba bem feitinha Por isso que eu comprei isso Para quando a gente sair ele vai estar cheiroso, com a barba limpinha Ana Ivo Oi O que você diria então para as suas pretendentes Que acho que te presentearam aí com coisas simbólicas Porém, com bastante carinho O que você diria para elas? Eu posso dizer para vocês Que a expressão do carinho de vocês para comigo São atitudes benditas E muito obrigado Serão muito bem utilizados todos os presentes aqui E que Deus abençoe Pelo pouco que aconteceu aqui no palco até agora Já sentiu uma afinidade maior com alguém? Pelo pouco Só o que aconteceu aqui no palco Sim Já? Eu acho que sim, um pouquinho Um pouquinho É? É, um pouquinho Tem uma que já está, já largou na frente Já está mais na frente Não está? É? Um pouquinho sim Que nem o barriquelo Depois É, está muito bem Então Fica aí pensando na vida Namorando seus presentes Agora eu tenho um recado que pode me tirar Agora é o seu verbo Vamos conferir então os seus presentes Vamos ver Vou começar Não poderia não começar por este presente Carolina Carolina Olha Ó Isto aqui São carolinas de chocolate Que foram dadas Por alguma pretendente para odir seu Isso quer dizer Só que tem que haver um controle de qualidade Afinal de contas a gente não sabe se estão boas Então neste momento Vou conferir Você me permite? Quem deu o presente? Fui eu que dei Julenina! Julenina, sabe que o homem cozinha bem, né? Com certeza, eu sei disso Você quer pegá-lo pelo estômago? Você que fez ou comprou? Não, eu comprei, você fez o embrulho Que estava mais bonito, né? Não, é que tinha que mostrar o que ele é Entendeu? Mas está muito gostoso Eu acho que combinar com ele, né? Porque o significado de dar Carolina É uma junção de duas palavras Ser forte, porém doce Ah! E você é forte, porém doce? Sim, eu estou E ele passou isso, né? Para mim ele passou um pouco disso, dessa doçura dele Um dia que ele veio aqui no programa E você me assondou para a casa da filha dele Entendi Próximo presente, vamos ver o que temos aqui Olha, duas taças de cristal Ó! Para champanhe, claro Taças de champanhe A dois, né? O climinha Você toma um? Você gosta de tomar um champanhezinho? Querozene eu gosto, eu tomo de tudo Tomo o que? Querozene Querozene? É, eu chamo de querosene Bebido de alcoólico, eu chamo de querosene Ah, é? Aditivo Essas coisas assim Aí numa noite super romântica Você chega para a mulher Eu vou tomar um querosene Aí vai Quem é que deu aqui a champanhe para tomar o querosene? A ideia era o champanhe, não a querosene Muito bem, Keyla, muito bem Quem sabe se você for a escolhida Você não ensina para esse homem modus Diga para ele Ela fez uma coisa toda romântica Vamos tomar um champanhe E você vem com querosene? Não é feio querosene Querosene é para avião É, Keyla É para helicóptero Também Então tá bom Maravilha, Keyla Valeu, obrigado pelo presente, viu? Eu agradeço por ele, tá? Ok, o que temos aqui agora? Olha Temos aqui um avental de cozinha Oh, quem será? Será que foi ela quem fez? Deixa eu ver Você cozinha super bem, né? Beijo Tão bem quanto cozinho Calma Preciso entender Essa pessoa que deu este presente Será que ela cozinha bem? E beija bem? Ou será que ela está supondo Que como Dirceu cozinha bem Ele também beija bem? O que você acha? Você acha que você beija bem? Beijo 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 bem? Vamos perguntar para ela então Para saber, né? O que que... Vamos perguntar Vamos perguntar Vamos perguntar Quem deu este avental? Foi eu Maria Agora Está falando de você Ou você está Fazendo um elogio Ao nosso príncipe encantado Dizendo que ele Que ele cozinha bem Eu já sei que cozinha bem Você está supondo que ele Beija tão bem quanto cozinha? Bom, este avental é par do meu avental, né? Está escrito a mesma coisa Ah, olha quanta intenção Então os dois cozinham bem Você cozinha muito bem então? Muito bem Olha só Imagina os dois na cozinha? Hã? É? Vou pegar fogo Imagina que beijação? Enquanto o peixe assa Enquanto o peixe assa Vamos beijar Fica bom Aí agora vamos fazer um filhão parmejana Aí põe o filhão Agora vamos beijar Fica bom, fica bom Fica bom, hein? Fica Quer continuar com o avental? Não, vamos tirar Vamos tirar? Então está bom Muito bem Obrigado Lindo avental, viu? Bacana, Maria? Obrigada E olha, temos aqui Olha que lindo aqui Mais um presente De cozinha Olha só Olha só Uma luvinha térmica Oi, que bonitinho Chiquérrimo Chiquérrimo Chiquérrimo, né? É luva Mas é isso Deixa eu ver Posso ir Ah, é Olha só E ainda dá para fazer fantoche, né? Quando vocês tiverem filhos, né? Falaram Oh, 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 oh Oh, estamos começando o melhor do Brasil Oh, oh, oh Sem graça, né? É absolutamente sem graça Mas muito bem Mas tudo bem, relaxa Quem que deu a nossa luvinha? Eu Ah, que bonitinho Gostei da luvinha, né? Não tem nada a ver com ele, né? Não Né? Tem um bigodinho Bonitinho Muito bem, então E o último presente Que naturalmente foi a Renata Quem deu É este Jogo de fundi Olha só Vem ver, Adiceu Olha que bacana Olha só, gente Olha Esse aqui é específico para o fundi de chocolate, é isso, Renata? Correto E aí eu pensei nessa forma de coração Porque é uma coisinha mais romântica, né? Claro Para um dia friozinho, assim, é verdade Aí é tudo de bom, né? Um moranguinho, um chocolatinho quente, derretido Então eu achei muito bonitinho Cheia de boas intenções você também, né? Com certeza Isso aí dá para aproximar bem os dois Com certeza Qual é a fruta que você mais gosta de fazer com o fundi, Renata? Eu creio que o morango, a uva e o abacaxi Mas é que eu mais gosto é com o morango Morango? Isso E você, Adiceu, qual você gosta mais para fazer fundi? Todos eles gostam Todos eles? Você gosta de fundi? Gosto Olha que maravilha Adiceu, o que você queria dizer, então, para as suas pretendentes? Depois desse carinho, né? Esses presentes todos que você recebeu? Pode falar Pode conversar com elas Acho muito legal Achei bacana Foi um carinho muito especial que eu senti Em todos vocês E peço obrigado Mais uma vez A que eu escolhi vai ser muito feliz Só isso, eu digo E você já Me fala uma coisa Seu coração já bateu mais forte Por uma delas? É, está dando uns trancos aqui, né? Está dando uns trancos? É Já deu um trancos pesado, já? Já, já Com uma delas? Isso Ou com todas? Não, com uma Uma? É Maravilha Então vai pensando, tá? Isso, isso Vai namorando um pouquinho Trocando uns olhares Porque enquanto a produção Dá uma geral por aqui Para a próxima prova Eu tenho um recado Volta com o melhor do Brasil Fazendo o seu sábado muito melhor Muito bem E é chegada a hora Infelizmente Chegou o momento da eliminação Muito rápido Falou Muito bom Muito bem Né? Todo mundo rindo O clima aqui no palco Está ótimo Vocês são lindas Corajosas Mas São as regras Do jogo Então Eu começo com você, Ivo Não faz isso não Infelizmente Olhando para as suas Cinco pretendentes Eu sei que é um tempo Muito curto Né? Você teve pouco tempo Para conhecê-las Mas às vezes O amor bate À primeira vista Né? De repente Você falou que já tinha alguém Então alguém Com certeza Teve menos afinidade com você E é isso que você vai Contar para a gente agora Qual das pretendentes Você Vai eliminar Primeiro Me diga o porquê E depois Você vai até lá Dar um beijo nela E ela Está fora Do páreo Para o seu coração Oswaldo Mantinegro Ele canta uma música Que diz A letra Quando a gente ama Simplesmente ama Eu não estou dizendo Para vocês aqui Para a pessoa que eu escolhi É que eu já estou amando-a Né? Isso seria hipocrisia Da minha parte Porque o amor Ele vem Ele vem com o tempo Com a convivência Né? Mas Eu vou escolher você Para Para eliminá-la Desculpa É Porque meu coração Já está voltado Para a pessoa Que eu entendo Que ele está gostando Tá? Então Pode ir lá E você que é difícil Mas vai lá Dê um beijo Na pessoa Que infelizmente Você vai eliminar Ah Rita Ah Rita Obrigado por ter vindo Que Deus te abençoe Tá? Rita Obrigado Obrigado meu anjo Obrigado meu anjo Obrigado pela participação É Disseu Não aguento Também não Eu choro Infelizmente Me desculpa Me desculpa Mas faz parte Do trâmite Da coisa aqui Pode ir então Ah Obrigado Maria Maria Beijo Obrigado por ter vindo Você viu Parabéns pela coragem Vivo Temos agora Quatro pretendentes A Marta A Ana A Andrea E a Aurília Me diga O porquê Dessa segunda eliminação Eu quero usar As mesmas palavras Tá? Não bateu a química É isso Parece simples Né gente? Mas não é É difícil a gente Estar nessa posição aqui Muito complicado mesmo A pessoa nutre um carinho Pela gente Se interessar Se interessa pela gente E depois nós temos que chegar A tomar essa decisão Mas Eu quero só uma mulher Para a minha vida Tá? E quero dar meu coração Para ela É isso Tá? Claro E todas aqui sabem disso Né? Pode ir lá então Ivo Momento difícil Momento da eliminação No amor não envelhece Ana Por favor Ana Foi um prazer Foi um prazer Deus te abençoe Tá? Obrigado pela participação Muito obrigado Dirceu Vem pra cá Para de andar Para aqui Você tem que eliminar agora Mais uma Meu irmão Primeiro a explicação E depois A eliminação Vamos lá Como eu falei É muito rápido o negócio Entendeu? Então A gente vai Que é que deu liga Né? Então Desculpa Infelizmente Você já tem aquela Que deu liga? Já Já? Então nesse momento agora Pode dar um beijo Na pretendente Que você vai Mandar pra casa Vai lá Desculpa Desculpa, querida Ah, Joselina Joselina Beijo Beijo, viu? Obrigado Muito bem Agora Tá todo mundo Super curioso Quem são as felizardas Do amor não envelhece Elayne Pode trazer as flores Primeiro pro Ivo Pro Diceu Ivo Vamos começar com você Chegou o momento Então Você está com essas Lindas flores Nas mãos E você vai entregar Esse buquê Pra sua Futura Namorada Aquela pessoa especial Que a partir de hoje Começa a fazer parte Da sua vida De uma maneira Muito bacana Muito especial Primeiro me diga O porquê Que você escolheu Essa pessoa E depois Pode se dirigir Até ela Entregue as flores Porque ela Vai ser a sua Futura namorada Até aqui Me ajudou o Senhor Eu tenho Orado a Deus Pedido pra Ele Orientação Orientar meu coração Porque O coração da gente É enganoso E quando nós Entregamos Ele Pra Deus E colocamos também Nossa vida Nosso futuro Nas mãos dEle E vocês sabem Eu tenho dois filhos Eu não quero só eu Ser amado Eu quero amar também E meus filhos também Precisam do carinho De vocês Da amizade de vocês E eu tenho certeza Que eles estão dispostos A amarem também A você A dar carinho a você E eu entendo No meu coração Neste momento Que a pessoa Pra quem eu vou entregar Esse buquê de rosas De flores Com muito carinho Desejo que seja A minha esposa Desejo que ela Recebê-la no altar Tá Muito em breve É isso Que bom E eu vou ser padrinho Com certeza O melhor do Brasil Vai ser padrinho Todo mundo aqui Todo mundo A gente vai querer estar lá Com certeza Pra abençoar essa união Amém Então Ivo Chegou a hora Vamos conhecer então A sua eleita Por favor Pra você André Mais Da l傘 Mais Sua E A launch E A A A E Deus abençoe por nossas vidas, tá? Não quero, eu quero beijar você aqui não, tá? Podem vir pra cá, venham pra cá Bicho, e agora? E agora? Até o apresentador, agora todo mundo chorou Bom Ei, meu irmão, que momento bonito, né? Essa é a maior prova de que o amor não tem idade E ainda vale a pena acreditar em alguns valores que estão meio descrentes, né? Ainda vale a pena acreditar, né? Sem dúvida, Rodrigo É importante, sim, valorizar Que bom Deixa eu dar um beijo em vocês duas também Marca, Aurília Com certeza Vocês vão encontrar uma pessoa super bacana, especial Como o Ivo, que é um cara muito especial Que amem vocês duas, porque vocês merecem muito isso, viu? Vamos com Deus Obrigado, meninas É, Jessel, muita emoção, né? Isso é bacana, né, cara? É a credibilidade, é a realidade do nosso quadro, né? A gente se emociona mesmo, né? É, óbvio, faz parte Então, meu querido Você também foi uma pessoa super especial Que marcou esse quadro A tua participação aqui vai marcar E já está marcando Agora eu quero que essa pessoa Que você vai escolher agora Que ela possa marcar a sua vida também Como alguém especial E que esse dia fique pra sempre na tua memória Como um dia muito importante O dia que você, num programa de televisão Encontrou uma mulher que, a partir de hoje Vai te fazer muito feliz Porque você merece E ela também Por que que você vai escolher essa pessoa Como namorada E depois que você me dá a explicação Você pode, então, levar esse buquê Pra sua eleita Eu percebi que ela realmente gostou Pelas poucas palavras que ela conseguiu falar Porque, por causa de tempo, né? Tem que começar por aí, né? Ou seja Pelo pouco tempo que vocês estiveram aqui no palco Isso Houve um contato maior É, eu senti que a gente se conhece já faz 30 anos, entendeu? É mesmo? Já rolou uma intimidade, assim, aqui no palco? Pelo menos na minha parte, né? Deu, mas vamos ver se é isso mesmo Que bom, então, meu querido Pode levar esse buquê de flores pra sua eleita Não aguento, não aguento, não aguento Pelo menos na minha parte Gente, essa aqui é people Lembra que nós dois Deixa eu agradecer, fique aqui no palco Márcia, Keila, obrigado Beijo Tchau, obrigado pela participação, vão com Deus Gente, olha Que vocês sejam muito felizes Vocês com certeza brilhantaram o nosso quadro São dois casais lindos, muito especiais Dirceu, você encontrou uma pessoa especial Que é a Renata Renata, você também está do lado de um cara muito bacana Que vocês sejam muito felizes Obrigado Ivo Oi Olha, estou torcendo muito para que esse amor se desenvolva Obrigado Para que vocês se conheçam melhor E olha, eu vou torcer muito mesmo para que vocês subam no altar Porque eu quero estar lá Amém, vai estar sim Eu quero estar lá Tá bom Vocês merecem, você merece ser feliz, viu Obrigado, Rodrigo E olha A nossa produção vai acompanhar vocês hoje Nessa saída Tá E semana que vem nós vamos acompanhar tudo o que rolou Tá Jantar romântico Quero saber tudo o que aconteceu Certo? Ok